Música Oi Belezuta, tudo bem com você meu amor? Que bom te encontrar aqui pra mais um vídeo E hoje eu te convido pra você se arrumar comigo Porque hoje é meu aniversário, cara! É meu aniversário E eu quero comemorar com vocês Fazendo uma maquiagem Porque eu ganhei um presentinho, cara Que eu quero mostrar pra vocês E eu quero estrear aqui com vocês Ganhei da minha cunhada, a Erika Que tá ficando famosa aqui no canal De tanto que eu falo dela, né Erika? Por favor O mínimo que você pode fazer por mim É deixar um like, um comentário e compartilhar esse vídeo, tá cunhada? Olha, então ganhei dela Um batom da linha Natura Una E essa daqui é a cor Violet E eu vou mostrar pra vocês agora que espetáculo de batom Olha isso Então nós vamos caprichar na maquiagem Porque hoje é meu aniversário E a gente vai aproveitar Pra usar o batom maravilhoso Da Natura Una Ganhei da minha cunhada Ô cunhada I love you, cunhada Vamos lá Vamos começar pelo Blur Me Vamos começar pelo Blur Me Que é um primer com efeito blur Você quer saber desse primer? Aguenta aí Porque eu já gravei A resenha dele Vou mostrar pra vocês O que acontece, gente Isso é um louro, sabe? É o louro desta minha cunhada Que ela me dá um batom Mas ela fala assim Troca, eu quero que você fique com o meu louro E ele tá aqui Fazendo companhia Fazendo barulho É isso aí Eu amo o Lourinho Deixa ele fazer barulho, tá? Qualquer coisa não se esponte É só o louro que tá aqui com a gente Deste lado aqui Eu já passei Porque eu estava gravando a resenha dele E eu passei de um lado Pra vocês verem a diferença Aliás, o lugar que mais precisa passar primer Eu não passei, né? Que é próximo Ao olho Porque ele disfarça as imperfeições Então a pessoa que tá completando hoje 38 aninhos Já tem o quê? Muitas marcas de expressão Então, vamos lá Blur me Ajuda aí Ajuda aí Certo? Agora eu vou passar a minha base de sempre Que você já deve estar enjoado De tanto ver aparecer aqui no canal Que é o Beige 5 da Mary Kay Eu vou aplicar aqui Em toda a pele Aplicar com o dedo Porque eu não suporto aplicar A base com o pincel Por quê? Porque fica tudo riscado E eu não gosto Desse efeito riscado Que os pincel Que os pincéis deixam na pele Então, vamos de mãos mesmo O contato da base com as mãos Aquece o produto E aí Ele deixa a pele oleosa Meu amor Eu não tenho pele oleosa Se você tem Não faça isso Use o seu pincel Use a sua esponjinha Tá? Eu passo com as mãos Mas não é porque eu passo com as mãos Que você é obrigada a passar Na verdade Agora vamos arrumar a sobrancelha Porque a sobrancelha ficou pintada De base também Então, vou lá Para o meu quarteto Maravilhoso De olhos e sobrancelhas Da Lebel Que eu já cansei De mostrar para vocês também Vou pegar o pretinho Para dar uma reforçadinha Cobrir Ai! Cobrir a falha Que eu tenho aqui No meu caso Não funciona usar O marrom Porque a minha sobrancelha É muito preta Dou uma esticadinha nela aqui Porque ela é curta Fecha aqui em cima Antes de passar para os olhos Nós vamos dar uma seladinha básica Né? Nesta base Porque eu já ia esquecendo Ah, tá? Hoje eu estou usando O meu pó Da Natura Vamos merecer Gente, eu estou errando o pincel Não pode O pincel de pó é esse aqui Pronto Tenho Agora vamos passar Para os olhos Eu vou utilizar isso daqui, né? Porque eu acho Que vai ficar maravilhoso Com isso aqui Primeira coisa é o que? Marcar o côncavo, né? Vamos fazer com força Porque hoje a gente quer força Nessa maquiagem Olha aqui no espelho Que é melhor Certo Gente, eu não falei da paleta A paleta que eu estou usando É a drama Drama número 3 Da Gucci Tá? Agora a gente vai pegar Um pouquinho do preto Para dar um drama Aqui, olha Porque a gente precisa Desse pretinho aqui Porque que a gente precisa Porque a gente espuma, né? A vida é espumar Não tem a Dori Do filme Procurando o Nemo? Pois é Ela fala Continue a nadar E eu falo Continue a espumar Continue a espumar Continue a espumar Esfumar Esfumar Continue a espumar Sabe por que Que eu resolvi Gravar esse vídeo Com vocês? É que Eu resolvi Fazer mais Uma tentativa Porque o último vídeo De maquiagem O que acontece? A minha luz Não é apropriada Né? Eu achei Que ficou meio estourada Sabe? Sabe como é? A luz estourada Ela fez Pá Com a cara Pois é Ficou meio assim Aí acontece Que a gente não consegue Ver Não consigo mostrar Pra vocês Como que ficou Volta no marrom Já Dá mais uma espumada Aqui no preto Né? Que o negócio Ficou só preto agora Eu não quero que fique Só preto Eu quero que o marrom Apareça Volta no marrom Aqui de novo Pra espumar o preto E vou Continuir a espumar Continuir a espumar Então vamos pegar Agora o iluminador Vou usar Este branquinho Aqui da paleta Da Tango Tá? Essa paleta aqui Pequinha do branco Gente, eu limpei o pincel Tá? Pra ficar utilizando De novo Até porque eu não tenho Outro pincel Então eu tenho que limpar Esse daqui mesmo A vida é essa A vida é assim A gente não desanima Por isso, né? E vamos pegar Um brilho Pra botar aqui Agora vai ser Este brilho Este brilho Aqui, ó Tá? E o pincel Pra quê? Pra Dar um tchan-tchan Vem pra cá Outro tchan-tchan Ó Certo? Vem pro pincel Volta com o marromzinho Aqui Volta com o marromzinho Dá mais uma espumada Porque a gente não quer Que esse marrom Que esse tchan-tchan Aqui Tome conta da maquiagem Mas ele tem essa tendência Mesmo de tomar conta Da maquiagem Então espuma Espuma Só te digo isso Espuma Tá? Mais uma rosinha Mais uma rosinha Aqui O tchan-tchan É só o O tchan Da maquiagem Certo? Ó Então vamos delinear Minha gente Vamos delinear Porque Essa maquiagem Fez o Delinear Então Puxa Puxa Segredo é esse Faz o rabinho Depois puxa de volta É só isso Sem esticar a pele Né? Porque se você esticar a pele Já era Porque a tua pele Naturalmente Ela Se você puxar Na hora que solta Dá aquela enrugadinha Né? Aí O teu delineado Ele vai ficar O que? Vai ficar retinho Tem segredo isso? Tem mistério isso? Não tem mistério Esse meu delineado Aqui é da Saison Ó Mesmo marrom Que a gente usou lá A gente vai usar aqui Ó Até a metade Do olho Até a metade Agora pega um pretinho O que dê Pra espumar E vamos esfumar Terminei de esfumar Bem aqui Agora a gente vai pegar Um toque desse tchan E vai passar embaixo Ó Este Como vai ficar O jogo da RUT Dentro Limpa o pincel Pra fazer o pontinho De luz Aonde? Aqui, ó Tá certo Agora vamos para o top final Que é o A máscara de cílios Da minha máscara de cílios Só uma mão Olha como ele fica Só uma passada Imensa Depois eu faço mais uma Tá? Enquanto isso Nós vamos fazer o que? Vamos limpar A cílios Que ficou caída aqui Não sujou muito Porque se a sua pele Estiver bem saladinha Não cai mesmo Tá? Agora nós vamos Para Música Música Certo, agora vamos de baixozinho, 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 vai se misturar com o contorno, Lush azul, Lush eu vou mostrar pra vocês, Lush, é o 4 da Vult, rosadinho, agora nós vamos de iluminador dura marmorizada, E eu vou pegar este dedinho aqui, e aí eu venho tentadamente, passando aqui onde eu quero iluminar, Aqui onde eu quero iluminar, nossa, essa luz pela primeira vez esse iluminador apareceu, né? Agora a gente faz o que? Dá uma espumadinha, porque a gente não quer que fique aparecendo? Começa e final, aperta, pega mais um pouquinho, passa aqui, 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 aí você pega o seu pincelzinho O seu pincelzinho, ó, dá uma espumadinha dele, sem pegar nada, tá? Sem pegar produto nenhum, só aqui, Pra tirar a marcação, olha que pele eliminada, uau, agora vocês vão me dar licença, porque eu vou passar o batom, E o batom eu demoro muito pra passar, e o vídeo já tá longo, e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? É isso, bonita, tá aqui, a maquiagem está pronta, batom passado, nosso super lindo, vai eu ler, da linha Natura Uno, Que eu super amei, olha que batom lindo, ele é mate, cara, ele ainda tá secando, ó, nossa, olha os olhos, olhos, Agora vamos fazer o charme, olha o brinco da pessoa! Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa um like pra mim, me segue nas redes sociais, Que estão logo aqui abaixo, no box de informações, e eu vou indo nessa, meus amores, Porque afinal de contas eu já estou pronta, com o meu vestido de pai e terça, pra comemorar o aniversário! Eu não vou deixar uma criança só aqui não, né gente, eu não vou sair aqui na minha, Eu não tô gravando pra vocês, porque eu gosto de gravar pra vocês, tá? E vem ser belezuda a você também, vou deixando meus beijinhos de sempre, Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!